Quem precisa de um pingente idiota mesmo? Aparentemente você. Vou conseguir coisa melhor. Um troféu real, vocês vão ver. Boa sorte com isso. A instrução é às 18h, vamos nos atrasar. Deixa comigo, Daniels, não se preocupe. A instrução vai começar, que diabos vocês estão fazendo? Daí tem o Sargento Pearson, ele é um amor. Você acha que é especial, hã? Os chuprutos vão comer o almoço de vocês? Não o nosso almoço, Sargento. O almoço está garantido. Olha a boca, Azus, vem. Comigo! Como obviamente estou numa maré de sorte, seja o que for, fique perto. Primeiro a Normandia, depois o reino. A gente consegue. Hoje, com nossos aliados, embarcamos em uma operação de importância incomparável para estabelecer uma cabeça de praia na Normandia e reverteram a propagação da agressão alemã que aterrorizou a Europa nos últimos quatro anos. Nós somos tudo o que separa o mundo da escuridão. Isso é muito mais que uma chance de sermos heróis do nosso próprio tempo. Se vencermos, o nosso triunfo será gravado nos corações e mentes de um mundo crato por incontáveis gerações. Estou falando de glória, cavalheiros. História verdadeira. O coronel Davis sabe dar um discurso e tanto. A conversa de motivação dele me lembrou daquela que o técnico Johnson deu no nosso jogo de ação de graças contra Austin. Você deve se lembrar que perdemos aquele jogo por 42 pontos. O Tenente Turner está sempre de olho no Pearson. Vive mantendo ele a correia curta. Mas se o Pearson escapulir, o prejuízo é de todos. Paul, queria ser como você desde que aprendi a segurar um fuzil. Sempre foi difícil me sair melhor do que você. Mas não vou deixar de tentar. É agora ou nunca. Ei! Eu queria estar voltando pra ela. Espere até chegarmos em Paris. Parece um longo caminho. Lembrem-se. Nada de trinfeiras na praia. Vocês têm que avançar. Precisam ficar abaixados e não se amontoar. Se seguirem seu treinamento, vão sobreviver. Tenho orgulho em liderar vocês na batalha. A qualquer hora, em qualquer lugar. Vá, acabem com eles, rapazes. As praias são planas, né? Parece assustado, soldado. Não, senhor. Pois deveria. Ô, Daniel, tem fogo? Mas é claro. Todo mundo pra baixo! Cuidado! Abaixem! Só por 160 metros! Chegado! Quebra-mar! Com o pessoal, James! Leve um bangalore até o arame! Rápido! Se prepara, pessoal! Lá vamos, dor! Baixa a rampa! Não tem cobertura! Foi uma ordem, cacete! Baixa! Não tem cobertura! Não tem cobertura! Não tem cobertura! Ah! Abaixa a cabeça e não sui andando! Venha! Comigo! Venha o Bungaloni! Basta o esmaredão! Temos a brilhante a brilhante a brilhante a brilhante a brilhante! Ei, Nelson! É pra isso que você treinou! Agora pegue aquele torpedo! Você consegue! Sim, senhor! Jesus! Daniels! Use o torpedo! Eu dou cobertura! Depois de abrir caminho, continue avançando para o bunker! Estamos quase lá! Explosão! Vamos! Armas prontas! Atacar! Vamos, 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 vamos! Avançando! A tingeira, rápido! Senhor, raiva e neto poder! Essa ferida está bem feia! Aqui, toma! Valeu, chapa! Muito bem! Aqui vamos nós! Avançando! Avançando! Lá vamos nós! Lá vamos nós! Zuzman! Merda! As doze horas! Vem aqui, amigo! Não consigo andar! Merda! Me tire daqui, cacete! Vamos tirá-lo daqui! Vem comigo! Temos que ir! Te peguei! Porra! Podemos descer aqui! Estou aqui! Acabou! No chão! Merda! Ah, cara! Eu estou sangrando! Só mantém pressionado! Está quase lá! Subam aqui! Anda! Eu estou sangrando! Handsome! Claro!